Amanhã, às 6 da tarde, vai ser realizada a cerimônia de outorga dos troféus Dom Quixote de la Mancha e Sancho Panza, as personalidades que no decorrer do ano se destacaram na defesa da ética, da moralidade, da dignidade, da justiça e dos direitos da cidadania. O evento que vai acontecer na sala de sessões da segunda turma do Supremo Tribunal Federal é realizado pela revista Justiça e Cidadania, com apoio da assessoria de cerimonial do STF.